Nintendo Ban E finalmente saiu o Super Mario 3D World Vamos dar aqui Eu não vou pôr o jogo, senão a Nintendo vai bloquear Mas ele saiu dois jogos em um O Super Mario 3D World Que é aquele jogo conhecido do Wii U Eu tive o Wii U, a gente adorava jogar Agora é legal que dá pra jogar em até 4 pessoas Antes eu só tinha um controle Porque o controle não destacava da tela Então a gente jogava revezando Agora vai dar pra jogar a família inteira Quem só tem um Nintendo Switch Mesmo assim vai dar pra jogar em dois Que não tem para extra de Joy-Con O legal do Browser Fury Que eu achei que ia ser um modo só online Mas não, eu acho que é só local Consegui jogar ele um pouquinho, joguei só uma fase Mas pareceu ser bem bacana Então eu estou usando aqui um console Na versão 1101 Da Nintendo Com o Atmosfera aqui modificado do canal Tá perfeito Já estou usando mais um mês Quem tiver interesse em fazer o desbloqueio Desbloqueio para consoles antigos O atualização está perfeito Todos os jogos rodando E lógico, quem fez qualquer serviço Desbloqueio, atualização Comprou um console Comprou um cartão É só me mandar uma mensagem no Whats Que já está prontinho Esse jogo na nuvem gratuita do canal Por favor Fala assim, quero o jogo do Mario Só isso, não precisa agradecer Não me mande áudio A não ser que seja de outro assunto Porque hoje e amanhã Milhares de pessoas vão mandar mensagem Pedindo esse jogo Se cada um mandar um áudio de meio minuto Eu estou ferrado para conseguir escutar tudo Lógico, é algum outro assunto Pode mandar o áudio Mas se é só para pedir o jogo Só pede o jogo Não precisa nem me agradecer Por favor Agora a grande dúvida Puxa, beleza O Atmosfera está na 1101 Está rodando o jogo perfeito Mas e o AXOS? O AXOS não saiu o boot novo Para a versão 1101 Eu acho que nem vai sair Mas está rodando na 1100 no AXOS Na verdade, quem tem AXOS AXCore, AXLite, AXPRO Dá para ficar no AX100 Vamos ver quando sai a próxima atualização da Nintendo Daí começa a ficar meio ruim Daí é hora da gente migrar Caso realmente não saia o boot novo Vamos então trocar aqui de console E vou pôr aqui o do AXOS Bom, pondo agora o console AXOS Esse aqui no caso é um AXCore É o console do Animal Crossing da minha filha Podem ver aqui que estou usando na versão 310 E ele está na 1100 da Nintendo Que é o máximo que dá para pôr na AXOS Embora nessa versão está perfeito Todos os jogos estão funcionando Algumas atualizações de jogos Que você não vai poder instalar Mas se instalar também tem como tirar Ah, boa notícia pessoal Arranjei um substituto para o Dev Menu Na hora que der eu faço um vídeo mostrando aí Deixando ele para vocês Beleza, então AXOS Versão 1100 da Nintendo Rodando perfeito aqui o jogo Então, assim Por que o canal estava tão parado? Ah, porque não estava tendo muito desbloqueio Daí se perder um pouco o ânimo Não pessoal, muito pelo contrário Embora eu não tivesse mais peça nova Do AXCore para, digamos assim Para venda, para fazer o desbloqueio Eu tinha muita peça Muita peça reservada Muita gente tinha comprado Deixado pago já para mandar para janeiro Porque só daí que ia ter dinheiro Para comprar o console e tal Então eu tinha muita peça para fazer Fora os consoles que eu vendi Eu vendi muito console Daí quando a pessoa comprava Eu tinha que dar um gás Para postar o console um dia depois Então eu ainda tenho um console Do Animal Crossing à venda Tenho três consoles Do Joycons Neon, do Marico Já desbloqueadinho à venda O serviço AXCore A só do AXCore Eu não tenho mais peça Não consegui comprar nenhuma peça esse ano Então não estou mais fazendo serviço O AXLite eu tenho quatro peças apenas Vendi bastante Então quem tiver interesse Em desbloquear um AXLite Um AXLite, né Com a peça AXLite Ainda tenho quatro É só me mandar um e-mail Tem um e-mail na descrição Queria agradecer Que o desbloqueio por solda Eu fiz mais de 1.400 Contando o Core, o Lite E quem me mandou já com a peça Eu joguei minha peça Então foi muita coisa E isso me trouxe uma notoriedade Muito grande Os desbloqueios por software Concertos Atualizações Cresceu demais Não estou dando conta Se realmente você quer fazer comigo Num dia Eu acabo pagando um dia Para fazer no outro Agora vamos ver se dá uma melhorada Porque eu não vou mais estar soldando Então acho que eu consigo me dedicar mais Eu desbloqueio remoto A distância Mas quero agradecer demais Então quem quiser desbloquear o AXLite Comprar um console marico novo Ou então fazer uma atualização Pôr o AXOS na 1100 Que está perfeita O máximo que dá para pôr Ou quiser pôr o seu Atmoser Para 1101 Então é só me mandar um e-mail Tem na descrição do vídeo Quem fez comigo É só pedir o link do jogo Está na nuvem gratuita do canal Quem não fez Tem isso aí na internet É só você dar uma procurada Que não é difícil de achar Lógico O meu está de mão beijada Não vai ter fila Testado Mas é isso aí Tá joia Um abração a todos Acho que vou começar Tem um pouquinho mais de tempo agora Vou tentar postar mais vídeos Que eu achei que passando Natal Ia acalmar E parece que pior Aí virou uma loucura maior ainda Que acumulou Daí quem tinha comprado a peça E não tinha enviado o videogame Enviaram tudo uma vez só Beleza então senhores Um abração a todos E até o próximo vídeo